Divino povo, meu grande amor, te amo, ó meu povo Olá, nação vinegra! Em jogadas com Yuri Mizeira Ah, a gente ama futebol. E no Brasil, futebol é muito mais do que só esporte. É o grito da torcida, o drible no pé, a raça, o suor na camisa, o grito de gol. Toda essa energia, essa cremosidade que só o futebol consegue trazer. Por isso, a Brahma acredita que para apoiar o futebol, precisa vestir a camisa dos grandes times do Brasil. Mas o que define um grande time? Tem que ter título, torcida, força e história. Hoje, a Brahma veste a camisa de mais um grande time. E juntos, vamos torcer, brindar e comemorar. Brahma, patrocinadora oficial dos maiores times do Brasil. Patrocinadora oficial do Ceará. Beba com moderação. Cleber, há muito tempo você não marcava gol pela equipe do Ceará. E essa questão de não estar marcando gols, estava te preocupando, Cleber? Eu acho que preocupação não. Durante a semana a gente trabalha bastante para poder chegar dentro de campo e estar marcando gols. Tem momentos que as coisas não acontecem. Mas eu sei do meu trabalho dentro de campo e sei que eu tenho também toda a confiança da comissão técnica. Mas eu, dentro de campo, sempre estar marcando, sempre estar entrando para poder dar o meu melhor, para poder estar ajudando a equipe, fazendo gols. Mas o importante é o Ceará sair com os três pontos. Boa tarde. Eu não tenho prioridade em jogar nem na primeira nem na segunda. Eu acho que o cara que joga no meio campo hoje precisa ser completo. Precisa tanto defender quanto atacar. Então, eu acho que não tenho prioridade nisso. E muito feliz por ter sempre entrado e ajudado o Ceará. Que é isso que eu trabalho para fazer. Sorteio, fase de grupo, dia 9 de abril. A nova fase de grupos da Comebol Sul-Americana. Será sorteada nesta sexta-feira. Serão oito chaves e quatro clubes em cada um. O Confiança empata e garante Ceará nas quartas de finais do Norte Estão por antecipação. Vovô agora só se preocupa apenas em garantir o mando de campo na próxima fase. Para isso, precisa ser o líder ou vice-líder do Grupo A. Klebe ressalta a importância de semana cheia de treinos a partida contra o Salgueiro. É importante tanto fisicamente como para ouvirmos e entendermos melhor o professor. Já classificado para a segunda fase da Copa do Nordeste, o Ceará deu continuidade com a preparação para o confronto diante do Salgueiro. Copa do Nordeste. Pablo Raul Mão Gonçalves Pinheiro apitará Ceará e Salgueiro. Será o segundo jogo do Potiguar na atual edição da Copa do Nordeste. Já classificado para as quartas de finais da Copa do Nordeste 2021, o Ceará entrará em campo no próximo sábado, dia 10, às 16 horas, para encerrar sua participação na primeira fase da competição regional. Semana do sorteio da fase de grupo, Guto Ferreira comenta sobre expectativas para a Copa Sul-Americana. Na noite da última segunda-feira, 5 do 4, o treinador Guto Ferreira participou do programa Baita Amigos, da Band Esporte, convidado especial do programa. O treinador do time do povo falou sobre as suas expectativas para a disputa da Copa Sul-Americana 2021, competição que o Vozão volta a disputar depois de 10 anos longe dos campeonatos internacionais. Logo de cara, Guto recebeu elogios de Veloso, ex-goleiro e atual comentarista do grupo Bandeirantes. Em sua fala, o ex-atleta enalteceu o trabalho realizado por Guto Ferreira à frente do Ceará e perguntou sobre o que o comandante alvinegro espera da competição internacional. Galera, não esqueça de dar um like, um joinha e fazer um comentário para o crescimento do canal. Obrigado! Guto Ferreira Guto Ferreira Guto Ferreira